Senhoras e senhores, eu tenho do meu lado ele, que além de meu amigo, é um dos críticos mais importantes da gastronomia, que fala a verdade, num ambiente onde tem muita bajulação, muita puxaçãozinha de saco, muito prêmio, onde o Brasil é muito premiado, é um homem honesto, meu amigo pessoal, chefe Julinho, tudo bem? Melhor agora, Rafinha. O que eu falei tem um sentido? Muita bajulação, muita puxação de saco, é a impressão que eu tenho, não sei se eu tô certo. O cenário gastronômico brasileiro lembra muito o que foi o cenário da publicidade, anos 80, anos 90, muito tapinha nas costas, prêmios deles pra eles mesmos. Muita punhetinha olhando pro espelho, pra bundinha, pra própria bundinha. Nossa, como eu sou demais. É isso. É, Raulzito, eu diria que é muita estrela pra pouca constelação. É, exato. E é um pouco isso, né? Mas por que isso? Por que o ego de quem trabalha com comida é algo desse tamanho, assim? Porque é cômodo, eles se enganam. Eu fingo que cozinho, você finge que come, e tá tudo certo, né? É cômodo. Mudou um pouco agora. Tá um pouco melhor. A informação, depois que o smartphone revolucionou o mundo, que a gente se tornou funcionário das mídias sociais, a informação chega mais rápido, aparece, começam a aparecer coisas mais dinâmicas, mais genuínas. Eu tô estranhamente otimista. Se comparar com o cenário de 10 anos, tá melhor. O que que é um bom restaurante, Juninho? Um bom restaurante é aquele que te restaura. Aquele que se sai feliz. Um bom restaurante é aquele que entrega o que se propõe a fazer. Se vai num restaurante fino italiano, num restaurante, você quer bajulação, você quer um serviço fino, você não quer criança. Você quer minimalismo no prato. Se vai numa tratoria, numa cantina, você quer o contrário. Se deu errado, um dos dois, se a cantina tenta ser chique, e se o restaurante tenta ser informal, tá errado. Entendi. Então tem um formato pra cada um dos diferentes tipos de restaurante, seria isso? Tem muitos segmentos dentro da gastronomia, né? O que tá em evidência agora, uma coisa que vem acontecendo em Nova York, em Londres, na França, são lugares mais informais, lugares sem sommelier, com menos... Com menos atenção a sommelier, metre, manobriça na porta, tudo no pano de mesa, muito chique. E, consequentemente, cobra-se menos por isso. Uma comida mais informal e, eventualmente, mais gostosa, né? Porque são casas abertas pra gente que trabalhava em lugares finos, né? Então fica o foco, vai pra comida, vai pra bebida. Aqui no Brasil, as coisas chegam com um pouco de atraso. Tem um delay de uns dois, três anos, mas começou a chegar aqui. E a pandemia transformou isso numa necessidade. Transformou isso numa necessidade. As alegorias e os adereços deixaram de importar. A partir do momento que você pede uma comida no delivery, você tem só a comida. Não tem nada que engana. Entendi. Você não tem a luz, o som, o garçom, a garçonete. E... Agora que as portas voltam a se abrir lentamente, ninguém mais está num restaurante dito fino, com 60 lugares fechados, com ar-condicionado espalhando Covid. Entendi. O futuro da gastronomia pertence à rua. Lugares simples, genuinos. Até porque todo mundo quebrou, né? Sim. Ninguém tem dinheiro pra investir num arquiteto. Tem algo errado, você vê. Seguir o caminho do dinheiro, vê. Mas o cara que vai no restaurante, ele paga... É pela comida ou é por esses adereços todos? Tem público pra tudo. Mas quem paga por esses adereços, sai pelo programa, não sai pela comida. Comida é a última coisa. Sai pelo programa, é brega pra diabo, né? É, pra garar. Pra garar. O cara sai e compra mais é a comodidade, a mesa, o somzinho contra a luz, né? A maldita luz amarela contra a luz branca. Poxa, eu não... Uma coisa que eu percebo muito, cara, eu moro um pouco aqui, um pouco nos Estados Unidos, né? E eu gosto muito da... Eu gosto dos Estados Unidos porque ele é chumbrega. É assim, eles mentem muito bem que tem qualidade, enquanto na verdade não tem. Mas o que eu acho muito louco é que qualquer restaurante nos Estados Unidos, por pior que seja, é madeira. É madeira, sabe? Mesmo que seja mentindo que é madeira, eles fazem de conta bem, bem, assim. Você acredita que aquilo é de verdade. Aqui roubaram toda a madeira. Aqui roubaram madeira. Aqui é muita mesinha da Skoll, sabe? É um negócio muito mais... Muito mais simples. E o cara que consegue botar a madeira, ele cobra um olho da cara pela comida, assim. E se você trouxer um americano, um inglês aqui e levar nesses lugares, uns poucos, com madeira, eles vão odiar. Porque é uma coisa fake, cenográfica. Agora se você levar pro botequim da esquina, que tem a mesa de Skoll, mesa de plástico ali, tomar a cerveja gelada, aquilo é muito autêntico. Eles vão falar, poxa, não, me deixa aqui, não me leva mais àquele lugar, por favor. Eu tenho uma teoria que pode estar completamente equivocada, de que esses restaurantes que estão tudo quebrados, Vila Madalena, gosta muito disso. É um cantinho que o cara abre, que tá todo meio detonado, que ele chama de roots. Na minha cabeça não são lugares roots, são lugares que foram destruídos pra parecer roots. Eu acho que tem uma... a maquiagem do roots também, que não é de verdade. O termo rústico pode ser qualquer coisa, né? Por muitas vezes acabou de ir pra obra. Não, não é rústico, por isso que você tem tomada aparecendo ali. Daí, a primeira coisa que eu faço quando você aluga um imóvel é descascar a parede pra ver se tem um tijolinho bonito. Ah, sim. Se for um tijolinho baiano, mete madeira. Se for um tijolo mais legal, não, não, tira tudo. Tira tudo. E aí a gente sem gosto, né? Gente que primeiro contrata o arquiteto. Contrata o arquiteto antes do chefe de cozinha. É gente que não sabe exatamente o que é, né? Por que que você é visto, Julinho, como um cara que pega pesado? Por que que você acha isso? Porque eu dou a real. As pessoas não gostam de ouvir a verdade. Esse mundo não me encanta. O mundo da raciocínia, de tapinha das costas. Eu gosto de comer. Eu tenho obsessão por boa comida, boa bebida, bom serviço. E eu crio o conteúdo. Agora eu queria o conteúdo que diz, né? Tinha um blog em 2007. Mas eu escrevo sobre o assunto, desde 2007, para os comensais. Não para os chefes de cozinha. Isso incomoda muito. O meu público incomoda muito. E com o meu trabalho no ramo, eu não caio em truque. Coisa de mágico pra mágico. Eu falo, tá, eu sei, sou chaveco. Eu vou lá, desmascaro o chefe, pra você comer melhor. Eu prefiro falar com você. Falando, não posso, você gosta de uma tranqueira americana. Tá, abriu um diner legal aqui. Vai lá que você vai comer um pouco melhor. Do que falar com o chefe de cozinha. Eu não tenho esse diálogo. É pro público, é pro consumidor. É pro público, é pro público. Daí isso incomoda. E como é que você já teve feedback complicado da galera que recebe suas críticas? Tipo, gente puta com você. Eu vou pegar esse cara, eu vou encher ele de porrada. É, eu já acostumei com a ideia que eu sempre vou estar errado. Desagrado muita gente. Daí já tem chefe que veio tirar satisfação. Tem mesmo, cara? Alguns, alguns. Pessoalmente, assim? Eu sei que o Alex Atola foi na tua casa. Foi, foi, foi. Mas hoje ele move uma queixa crime contra mim. O que você fez na tua casa? Não, não, não foi por isso. Que merda você fez na tua casa? Não, imagina. Jogou os pug em cima dele. Não, eu não fiz nada. Eu publiquei um texto sobre assédio sexual de uma moça que fala de um restaurante. Daí ele vestiu a carapuça. Falou, não, não. Daí está me processando por infâmia, injúria, difamação. Está falando. Pegou um advogado bem baratinho, bem em conta, o Paulo Dival. O mais top dos top que tem. Daí ele está tentando provar contra mim. Ele usa alguns termos, tipo, esse blog insignificante. O engraçado que é tão insignificante é que ele pega o criminal mais caro do Brasil para tentar me incriminar. Daí está no direito dele, está tentando provar alguma coisa. Daí esse é um exemplo. O Henrique Fogaça já me ameaçou por mensagem de áudio, bem adulto. Como assim, vou te pegar? Falou... Isso é o lixo. Três horas da tarde o pessoal vai recolher o lixo na minha casa. Desculpa, eu moro num prédio chique. Desculpa aí. A gente está ao vivo? Não está ao vivo nada. Eu gravo depois. Mas isso aqui entra, viu? Eu não tiro, não. Toca aqui. Ô, Dercy! Fica quieta, Dercy! Puta que pariu, Dercy! Uma senhora ali... Ela está uma velhinha, está uma velhinha. Está aqui ela, está aqui ela, está aqui ela. Cuidado para não te cagar. Com o JB não tem problema, porque ele gosta de pug. Tem pug, né? Eu também sou pai de pães. Eu acho que ela morreu já. O Valmor. O Valmor foi-se. Sinto muito. O Valmor se deu bye-bye. Mas ele já estava... O Valmor já estava muito tiozinho faz um tempo já. Vai lá, pequenininha, vai lá. Mas são dois senhores. Ela tem 13, 15? Ela tem 14... Não, 13 e ele tinha... Ele faleceu com 13 também. Foi isso, ele era um pouquinho mais velho. O Shoyu morreu com 5. 5? O Petisco morreu com 3. Por quê? Doícias raras. O Petisco teve uma miosite rara na boca. Daí não dava para comer direito, mas ele teve um derrame. O derrame morreu. O Shoyu teve um câncer na medula raríssimo também. Tadinho, velho. Muito tadinho. De alguém aí, de uma amiga, um abricô. Boa. Tipo Valmor. É. Petisco. Você estava falando do outro. O outro. O Henrique. O Fogaça. Mandou um áudio, fiquei que desenrola. Falou... Você só tem que tomar cuidado com as coisas que você diz aí, porque se você vai atravessar a rua, você não sabe o que pode te acontecer. Eu estou impressionado por duas coisas. Primeiro pela ameaça, segundo pela imitação terrível de Fogaça. Parece uma Fogaça, né? Um fracasso horrível. E aí? E aí? E aí, mas não foi a lugar nenhum? Não, não, não. E te encontrou alguma vez? Ele se encontrar, ele te abraça. Fogaça, é bom coração. Não, não é. Vai fazendo nada de mal. Nada, nada, nada. É só a irritação no momento. É o calor. É o calor da emoção. Foda isso, né? Que o cara dá ameaça e deixa um áudio. Então assim... Parabéns pra ele. Eu estou te ameaçando. E deixando registrado, ó. Se você quiser me processar, você pode apresentar esse material aqui, né? Eu tenho dois mil inimigos, mas a culpa vai ser... Quem me deu uma prova foi ele. É, exato. Mas a... Cara, mas é um preço a se pagar a coisa da crítica. Você faz uma crítica num lugar onde realmente... É um lugar onde todo mundo dá o tapinha nas costas. Quer dizer, você ficou meio o marginal dessa história toda ou não? Mil vezes viver à margem do que numa boutique de caras. É. E você teve restaurante já, né? Eu tive alguns restaurantes. E depois que eu vendi o meu último, eu cheguei a prestar muita assessoria. Quando veio a pandemia, eu estava com quatro assessorias ao mesmo tempo. Qual é? No... Daí veio a pandemia ao mesmo e me demiti, não, gente. Não faz sentido, né? Claro, claro. O primeiro é sair. Tipo, o ponto esquerdo. Aham. Não sei. Mas a... Como é que você vê hoje de jeito que tem esse programa de culinária pagada? Masterchef, essas coisas. E as pessoas estão querendo cozinhar mais em casa. Você acha que é um movimento interessante? É super interessante. Embora tenha muita coisa ruim, especialmente se programas de TV aberta, são mais weird shows, porque a comida é um detalhe, né? É legal. Se a pessoa filtrar, se uma pessoa deixar de usar um caldo quinoa e quiser... Ah, risoto. Qual o problema do caldo quinoa? Qual o problema do caldo quinoa, Jolinho? O caldo quinoa é bonzinho pra caralho. Não, não é uma boa. Carinha feliz, né? Não é uma boa. Eu não sei. Eu não cozinho. Eu como pronto light. O pessoal da pronto light manda pra mim já. Eu vi a ração humana. Embalagem. Maravilhoso. Abraço pra pronto light que manda comida pra mim. Se uma pessoa deixa de pedir uma pizza pra fazer uma comida em casa, é um bom caminho. É um bom caminho. Tem muita... As pessoas falam muito que São Paulo é a melhor pizza do mundo. Você concorda com isso? Nunca vi a maior. A melhor. A melhor? A melhor. Ouvi falar. Ouvi falar. A gente tem uma pizza... A melhor do mundo é o bairrismo, né? Mas a gente tem uma pizza paulistana, de oito pedaços. A gente tem vários estilos de pizza, mas é legal isso. Sim, pizza paulistana, chique, desde... Não precisa nem mais... Chique até uma mais modesta de bairro, legal. Chegaram... Está em evidência agora algumas pizzas napoletanas, com fermentação natural, que você não vai passar mal a noite. A massa é de fermentação lenta, né? Feita com uma farinha melhor. Então... Então o que me faz ficar de noite travada é a fermentação da massa, é isso? Feita com a farinha bosta, né? É mesmo? Caralho, eu não sabia. Já achou que é porque eu comia demais, cara. Não, 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 não. Você come uma pizza... É. Hoje o que está em evidência é o oposto disso. A evolução passa pela boa mesa. E passa pelo fast food. Pizza é fast food. É comida simples. É pão. É massa com tomate. E cobertura, né? Vem se sofisticando aqui. Daí, pizza tem um papel social, talvez você tenha as pizzas de 10 reais, já viu? Aham. Sim. Alimenta muito o ator fodido. Agora mais que nunca, né? Muito ator. Ator demitido. Seus projetos, porra. É, fazendo... Mora na frente do Comedians. Muitos da Augusta ali esperando tocar o telefone pra Nossa Senhora do Casting chamar eles pra fazer uma propaganda da Vivo. Um teste contra os 250 pessoas. Vida de ator é triste, cara. É dura demais, bro. As pessoas veem só o glamour. Nossa. Gastronomia é a mesma coisa. Eu vou ser chefe de cozinha, ô, meu querido. Então vai lavar aquela pilha de pratos pra mim, né? É uma minoria absoluta. Um ator, chefe de cozinha, boleiro. É, jogador de futebol. As pessoas acham que vão ser Neymar. Nossa. Que vão ser Paulo Carocela. Não, não. Longo caminho. Existem jogadores incríveis que hoje estão na terceira divisão. Jogadores bons, cara. É uma questão de oportunidade. Não sei se na cozinha, assim, tem gente boa que... Também, também que mais tem, porque... Não é todo mundo que quer seguir um caminho que é meio sujo também, né? Você está crescendo, daí você recusa um merchan do Caldo Quinoa que você gosta. Se recusa esse, ninguém mais vai te procurar, porque são todos amigos. Se recusa a fazer o teste de sofá com o chefe X. Daí todos os chefes falam, a cara não vem, não. Dispensa. É muito difícil. Eu vi que a Paula veio aqui. Paula veio. Paula veio. Tem uma história super sofrida. Não sei se ela contou um pouco aqui. Não. Provavelmente. Uma carreira... Pra mulher, pra qualquer mulher, tem que ser três vezes melhor. Tem que ser três vezes melhor. Ela veio da Argentina pra inaugurar o Figueira Rubaiá. Ela contou. Você imagina aquele monte de cozinheira de hotel. Ela era assim. Você era bonita agora? Imagina mais de 20 anos. O machismo, quando imperava aqueles cozinheiros ali. E depois disso, ela fez muita coisa. Tem toda uma história. Ainda bem que ela compartilha as histórias. Porque como ela, tem mais inúmeras. A Paula manda bem na cozinha? Ótima cozinheira. Do Masterchef lá, ela é a melhor. Agora ela saiu, mas... São cozinheiros diferentes. O Henrique é uma fraude. O Fogás é uma fraude? É, não é. Bom, foi um sage aqui... Bom, também eu não sou muito a referência. Eu não fui. É, não é. Eu não sou. Eu não sou. Eu não sou. Mas é... Eu gosto de Outback. Ele me falou que é uma bosta. Matheus, falou que Outback é comida ruim. O que esse cara tá comendo pra dizer que Outback é ruim, Matheus? Pelo amor de Deus. Desculpa, Matheus. Mas Outback, pelo menos, ele cobra um pouco a menos. Hã? O Outback, pelo menos, cobra um pouco a menos. Não cobra, não é caro. Não é caro, não. Com o Henrique. Não. Mas o Henrique é aquela coisa, uma comida feita pra quem tem paladar infantil. Queijo, frutas vermelhas, cupim. Essas coisas aí. O Jacquin, ele faz bem algumas coisas. Um bom cozinheiro faz bem algumas coisas. Eu não gosto muito. Mas ele faz um clássico tiozão bem feito. A Paula, não. A Paula cozinha bem. A Paula domina vários fundamentos. Pô, foi um restaurante de empanada ali. É muito gostoso, cara. Tem o fast food. Uma rede de fast foods empanada. Muito gostoso. É um golaço. Muito gostoso. Uma das melhores coisas que apareceu na gastronomia paulistana nos últimos tempos foi a modernização desses fast foods. Ter fast food bom. Fast food não é só comida bosta agora. Você tem a rede de empanadas da Paula. Bem boa, com tibichurri na mesa. Isso, exatamente. E é informal, é gostoso. Muito gostoso. Você já foi na Brasa Elétrica? É uma que tem aqui em Perdizes, aqui, pizzaria? É, tem várias. É boa? É ótimo. Você come em pé ali, de dia. Em pé? É pizza, mas... Puta que pariu, eu quero sentar, velho. Comer pizza de pé, ô Julinho. Então senta, deita. Tô tentando falar da informalidade, animal. Ok, ok, pode falar. Pode falar. Eu gosto de sentar. Eu gosto da frescura, eu gosto. Eu gosto da contra-luz. Mas se você... Eu gosto. Se eu paguei pra sair, pra comer, eu não quero barulho. Eu quero conversar com a minha mulher com calma, levar um casal de amigos pra conversar. Mas você acabou de enrodiar o Laguapa, que é um fast food. Maravilhoso também. Mas aí eu não fui com o intuito de voo almoçar. Estou passando, peguei ali um negocinho... Fast food. É, isso, isso. Mas você tem o Brasa Elétrica, o Laguapa, no mercado municipal de Pinheiros, tem a comedoria Gonçalves. Muito boa. Vou comer a mulher uma vez por semana. Então. Tem um negócio lá que é muito bom. Ceviche. Ceviche. Ceviche, tem assado. É tudo barato, rápido. Eu acho que você elogiou ali, porque eu peguei muito aleatoriamente aquele lugar. Adorei aquele lugar. Então. Daí você tem um fenômeno do fast food. Me trataram com muito carinho no caixa, mas eu gostei do restaurante. É o charminho do lugar. Esse papo aí é uma papo bosta. É tipo o supnase do Seinfeld. Já viu esse episódio? Sim, sim. Que é tipo o cara tem que te tratar mal pra comida ser boa. Que papo é esse, cara? Não, não. Tá fora de moda. É, total. E é muito louco, né? Como o atendimento aqui é completamente diferente de fora daqui. Eu moro em Nova York. Meu irmão, se o cara puder cuspir na tua cara, eles cospem. Então, nem aí pra você. Mas nem aí. O Rio de Janeiro é um atendimento maravilhoso perto de Nova York. São Paulo, nossa. O Rio de Janeiro é incrível, bro. O Rio de Janeiro é incrível. Eu me lembro uma vez que eu sentei no restaurante no Leblon, tava fazendo espetáculo, e eu falei pro garçom, amigo, tudo bom? Eu queria uma Coca Zero. Ele falou, não tem Coca Light. Eu falei, então, mas é Coca Zero. Mas não tem Coca... Ô, fulano! Traz um Guaraná pro menino aqui. Aí eu tive que beber Guaraná. Porque ele quis que eu bebesse Guaraná. Brasil, saindo de São Paulo, é difícil. Uma vez eu tava num boteco no BH, chegou uma moça, tava conversando com o dono no boteco, em pé, no balcão do bairro. A moça falou, ô, moço, me dá uma Coca-Cola. Moço, moço, dá uma Coca-Cola. Pediu dez vezes. Falei, dá uma Coca pra menina. Aí deu uma Coca. Ah, tinha. Falei, moço, tá quente. Você vem num bar. Tá ocupando lugar e quem deveria tá bebendo cerveja. Você quer a Coca geladinha? Quer gelo-limão também? Sai daqui, ué! Tá bom, desculpa. Nossa, coitada da menina, velho. Caramba. O atendimento é importante. O brasileiro gosta de uma bajulação. É, não, é legal receber bem. Não, não é bajulação, não. É hospitalidade. Você vai comer, beber na minha casa. É uma honra te ter. É claro, ofereço o que tenho. Se eu tiver uma parrilha e você pedir uma carne bem passada, eu me reservo o direito de não te servir. Sim. Mas não vou ser o escroto. Não vou sair. Sai daqui, você filho da puta. Você vai o que? Você vai me bater. Você explica só. Olha, o chefe não trabalha assim. Não, vai ali. Vai no te beca. É uma troca maravilhosa. O que é uma cagada muito frequente que os restaurantes fazem? Um erro que eles cometem que prejudica o negócio num todo, assim. Muita gente não faz conta, né? Abriu o restaurante sem dinheiro no caixa. Daí, isso prejudica. os dois anos de operação que ele vai ter antes de falir. Você tem que... Não é um ramo fácil. Não é um ramo fácil. Você tem que fazer as contas. Você tem que entender pra... Se... Por que existe esse negócio? O que você quer servir? Pra quem? Quem você quer atender? Né? Por muitas vezes, o teu ego é maior do que a proposta do restaurante. O restaurante tem a menor razão de existir. Por isso que oitenta por cento... Isso, pré-pandemia, oitenta por cento dos restaurantes em São Paulo fecham em menos de dois anos e noventa por cento em menos de cinco anos. Falta de dinheiro no caixa e proposta errada. Aquela coisa que eu falei. Noventa por cento, cara? Em menos de cinco anos. Agora com a pandemia, eu não sei. Foi pra cintos e dez. Fechou até que eles quiserem. Abriram há mais tempo. Muita casa deixou de abrir. Durante a pandemia. Porque não pode mais abrir. Não tem dinheiro pra pagar o aluguel. É, o Comídias, o meu bar fechou. Fui dono de restaurante, JB. Você acha o quê? Você foi lá comer? É, não, não, não. A comida é maravilhosa. Dizem que até, dizem que até, ouso dizer, melhor que o Outback. Bom, não é um melhor dos elogios. A coisa começou a dar errado quando o barbearia começou a vender a cerveja artesanal. Por quê? Porque eu não quero que o meu barbeiro beba a cerveja, eu me dê a cerveja. Eu quero que ele faça barba. É, é uma coisa... Depois eu vou na barba. Depois eu vou beber uma cerveja. Ah, não, você possa... Eu saio com o barbeiro pra beber a cerveja. Mas não mistura as coisas. Misturar as coisas é uma coisa muito errada. Ah, no Comedians eu nunca fui, mas se tiver um copo de uísque pra mim, uma batata chips, tá bom. Eu não vou com a expectativa de um jantar fina. Não, não tem. Se você tentar fazer... Não tem, não tem. Se você tentar fazer um prato mais elaborado, você vai estar gastando dinheiro onde não deve, né? Tinha hamburguinhos. O que adianta fazer propaganda do lugar que já faliu? Não, não sei por que eu tô fazendo meu tempo falando disso. Porque já acabou. Ah, mas pelo menos a amizade entre os sócios continua boa. Ah, não, isso aí... Isso aí é inabalável. Essa parceria aí ninguém toca. Esse amor aí ninguém mexe. Mas, é, cara, no começo da pandemia a nossa decisão na hora foi começou a pandemia e falou fecha. Fecha porque se demorar quatro meses a gente vai estar fudido e vai estar tirando dinheiro muito dinheiro do bolso pra manter aberto. E teve uns que foram e mantiveram e tentaram e seguraram e respiraram quando pôde abrir um pouquinho mas não respiraram nem o suficiente pra pagar as contas do mês que abriu. E aí no segundo mês já fechou. Irmão, uma tortura. E é louco, né? Porque você vê, por exemplo, esses lugares por exemplo, Nova York, tá? eu tava morando lá então eu via muito restaurante que não precisava de muito público pra continuar existindo. Aqui em São Paulo tem gente que tá lotando e mesmo assim tem dívida. Porque é muita coisa pra pagar, cara. Se dono de um pequeno negócio, dono de um restaurante ou estabelecimento é muito difícil. E uma das coisas mais tristes que existem é você passar na frente de um restaurante que você percebe que tá há duas semanas vazio. Você fala, bah, me dá uma tristeza. Sempre me deu, desde quando eu era criança, cara. Me dá uma tristeza passar pra um restaurante vazio assim. Você sabe que tá penando assim, que as pessoas estão ali esperando alguém entrar. É muito triste. Empreender em restaurante no Brasil é muito difícil. Tudo joga contra. E essa restauração média com lugares com 40, 60, 80 lugares você tá deixando de existir, né? E os restaurantes que são considerados bons eles realmente são bons mesmo? O que que faz uma pergunta melhor, o que que faz um restaurante ser considerado bom? Não ele ser bom. Você já me disse como é que ele... É uma mentira que se cria. Como é que o cara cria esse marketing por trás de um restaurante? Ter o seu público muito ressonante abre, cria essa proposta pensando em não ser bom. E não ser bom? E não ser bom. O Paris 6. Não é possível que eles pensem em qualidade. Imagino que não. Mas tem um público pra isso. Tem um público que... Você quer me dizer que você nunca comeu um risoto a Fábio Rabin? Não, não. Você quer me dizer que você nunca comeu uma lasanha a Rodrigo Faro? Ah, pelo amor de Deus, JB, você não... Que crítico é esse que não sabe valorizar o que é bom, cara? A lasanha a Rodrigo Faro não me cheira bem, né? É. É o negócio... Mas eles criaram um negócio ali... Uma rede financeira. Depende do que você quer. O que você quer... Você já criticou muito o Paris 6, né, cara? Não, porque chutar cachorro morto. O povo já sabe que não... Ah. Eu já zoei muito o Paris 6 na minha vida. Muito. E eu zoava muito pelo negócio dos artistas. Eu não sabia a respeito da comida. Eu fui no Paris 6 pra comer e eu achei boa. Mas eu... É isso. O Outback eu acho maravilhoso, né? Então, assim, eu não sou referência absolutamente nenhuma. Mas eu entendo o que você tá dizendo. É o programa. É o programa pra um certo tipo de gente. O lugar fica aberto quase 24 horas, cara. Isso é maravilhoso, cara. Que restaurante em São Paulo... Quando eu vim pra São Paulo eu achava que São Paulo era uma cidade 24 horas. Mentira. Velório também fica aberto 24 horas. Velório, mas não tem comida no velório. Primeiro você come no Paris 6. E depois vai no velório? Depois vai no velório. Tem uma ordem. Entendi. Mas é isso, cara. Porra, é um restaurante que fica aberto. Difícil pra caralho é um restaurante que fica aberto até 3, 4 horas da manhã. Sim, sim. São Paulo é uma falácia boêmia. Falácia boêmia, isso. Nunca foi boêmia. São Paulo é tão boêmia quanto a rua 24 horas em Curitiba. Exato. Que fecha às 8 da noite. Aquilo não existe. Até em puteiro, Beto. Poxa. Não, né? Não... Mas já foi um pouco mais boêmia. Já teve lugares que fechavam até mais tarde. Tinha o Didieto no centro. Isso. Onde podia tomar um vinho bosta. Fechou o Didieto? Fechou, fechou. Que ficava do lado da Mancini ali. É, ele chegou a mudar de endereço e ir pra último endereço. Foi lá pra... Pra... Mas lá não... Não rolou. Não chegou. Não cheguei. Bexiga. Bexiga, bexiga. Não virou. Não virou. Se você não mora em São Paulo, você não faz a menor ideia do que a gente tá falando agora. Desculpa. Peço desculpas. Mas o JB também vai criticar a sua cidade. Desculpa pelo bairrismo. Me leva pra sua cidade que eu falo mal também. Se você tem restaurante em Roraima, chama o JB que ele vai pra humilhar você. Mas ele levanta também. Os caras que vêm... Fala, fala, fala. Duas capitais onde se come muito bem no Brasil. Ok. Belém do Pará e Belo Horizonte. Come-se bem pra diabo. São Paulo também é uma falácia gastronômica. Não tem... O que salva São Paulo são... é comida étnica. Não comida de imigrante, comida de imigrante, comida armênia, comida coreana. São Paulo é a maior colônia japonesa do planeta. É? É. Daí, embora... Um entre dez restaurantes... Nove entre dez. Não dê pra entrar, né? Se tiver aquela coisa nojenta, tem muita coisa boa também. Daí, quem sabe comer, quem gosta de comer, vai atrás das coisas boas. O restaurante japonês brasileiro, ele é igual ao restaurante japonês no Japão? Não, né? Não, não, não. Mas tem... Mas pode ser. Tem coisa... É outro seno, né? Mas tem um negócio... Tipo, creme cheese nos... No sushi. Não, não. Isso não é comida japonesa. Isso é motivo pro Japão, né? Acho que o Japão só nunca declarou guerra pro Brasil. Porque você tem coisa boa também. É. Porque se fosse pela comida, eles teriam destruído. Não, tem comida boa também. Tem comida boa. É uma minoria. Mas tem. Ah, na Liberdade tem uns restaurantes maravilhosos, cara. Liberdade foi tomada pelos chineses. Tem pouca coisa japonesa. Jura? Aham. Mas os restaurantes de sushi tem pra caralho, não é? Sim, tem. Mas quantidade... Se quantidade fosse esse nome de qualidade, o Paris 6 não teria sucesso. Cláudia Leite, Paulo Coelho. A Cláudia Leite é o Paris 6 da música? A Cláudia Leite é muito legal. Porra, muito legal. Deve ser muito legal, tudo bem. Mas eu não posso criticar e vou falar, o Paris 6 tem uma função importantíssima. O Paris 6, pra quem não conhece, você que não mora em São Paulo, é uma rede em que eles homenageiam os artistas. Cada prato tem uma assinatura de um artista diferente. É uma classe que deu muita força pros espetáculos teatrais, e eu pergunto, o que o JB ajudou no teatro do Brasil? Nada. Paris 6, todos os espetáculos, por mais fracos e vazios que eles fossem, os caras tinham lá as suas permutinhas, comiam de graça. E tem que ajudar o Miguel Falabella e a Cláudia Raia nessa... Eles estão precisando. Essa parte mais humilde, mais modesta das artes. Casa dos Artistas já fez muito mais pelos artistas que o Paris 6. Do que o Paris 6. Caralho. Mas tem o negócio da permuta também, né? Tem o Triângulo das Permutas aqui na Bela Vista. Sim. São três restaurantes. Planetas. Planetas. E tem mais dois. É, o que fica do lado do Planetas ali. Luna de Capri. Luna de Capri. E tem a outra que fica mais na Augusta, que é uma cantina grande ali. Então, eu não... Triângulo das Permutas. Triângulo das Permutas ajuda muito mais para vocês porque ajuda a gente que precisa mesmo. Restaurante Planetas é maravilhoso. É a comida do Planetas sabendo pedir ali. Todo mundo come direitinho. É. Não é nada que vai mudar a sua vida. Mas não é todo dia que você vai comer algo que mude a sua vida. Não é todo dia que você merece o melhor. Mas como é que você faz, Julinho? Você é um cara que sai experimentando. Você vive essa vida do tipo... A minha vida é comida. Quando que nasceu isso na tua cabeça? Eu quero me dedicar a comer e falar sobre isso. Eu sou filho de feirante. Em casa, eu sempre comi bem. Em minha casa parecia um barilho do Havaí. Porque feirante eu não faço compra. Feirante faz permuta, né? Então, venho numa casa de uma boa cozinheira que era minha mãe, ao contrário. Ao contrário da minha mãe. Mais que eu ame, era terrível. Então, eu sempre comi bem. Sempre fui bom de garfo. Gostar de comer é a primeira coisa. Daí, eu caí por uma casa no mundo de bar e restaurante. Comecei a escrever mais pros amigos, mais pra dar dica o meu blog. Quando a internet era tudo mato. Daí, o Álvaro Pereira, ele viu o blog um texto que eu falava mal. Falava mal dois de quadras. ele publicou na Folha uma página inteira, a coluna dele inteira, tinha uma esputa aqui, falava de música, né? Publicou teu texto? Ele falou, não, publicou, não, ele escreveu, falou, quem dera a música tivesse um crítico como o Júlio escreve. Né? É um cara que tem um dispositivo de xaveco, péssimo colega de não todo, mas ele sabe falar. Dispositivos de xaveco, o que que é isso? Dispositivo anti-xaveco. Porque, como eu sou do ramo, eu sei, eu domino sala, cozinha, bar, eu não vou cair no seu xaveco. Ah, entendi. Nossa, a formiga veio em Manaus com a família, né? A dona espingarda, não, 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 você veio no isopor. É. E eu traduzo isso para o comensal. Tá. Comum. Ele falou e o blog foi. Daí veio outras mídias, né? Tudo, e eu desenvolvi os textos. O blog eu mantenho até hoje, no Twitter, canal no YouTube, né? É legal. Você é o cara, Julinho, que já deve ter recebido o convite para isso, mas você num reality show mandaria muito bem. Eu nunca recebi, mas eu acho que eu não aceitaria, acho que não tem nada, eu sou tímido, eu tenho a voz do Elison Silva. Quando a cifra bater na sua porta, você vai ver se você não aceita, hein? O Jacã sai do Masterchef, você acha que você te chama? Seguinte, é 40 pau por mês. É difícil, a Paula conseguiu fazer isso com dignidade. É Paola, Julinho, é Paola. o correto é Paola, mas o brasileiro a rebatizou, Paola, e ela não se incomoda. Ela já chega a falar, ó, eu sou a Paola, beleza. Mas a gente chama como agredimento dos seus ouvidos. Tá bom, tá bom. A Paola, ela consegue fazer, ela não faz mexer de margarina, agora, agora o Couto do Agro tá fazendo uma margarina com creme de leite na Globo. O Henrique faz margarina, enfim, todos abrem as pernas, né? No mau sentido. A Paula, se for pra fazer TV aberta como ela, sim, não tenho nada contra a Merchan. Desde que eu costumo o produto. Sim. Não, dá pra controlar. O problema é controlar isso na televisão aberta, que você é obrigado a fazer por causa da emissora de televisão. Então, você vem de cima o patrocinador do programa. Você não pode negar o patrocinador de um programa, é difícil, cara. Não, sadia não, porque sadia maltrata os bichos. Aí vai fazer o que? Sai do programa, então. Mas o problema é que o Jacquin, problema não, não é nenhum problema pra eles. O ponto é que eles fazem fora da TV. Você ganha mais dinheiro com os Merchan do que os 40 mil por mês. Com certeza. A Paula não faz isso. Paula. Desculpa. É, não, ela tem uma integridade que eu concordo. Já o convite, existe um Helt na Globo agora com quatro cozinheiros que estão ali. Dificilmente eu faria, porque você tem quadro da Seara dentro. Seara é ruim? É. Por que que é ruim? Fala, eu não manjo nada, Júlio. É, ruimzinho, tem muito conservante. É ruim conservante? Eu adoro conservante. Faz parte, bem usado, faz parte da indústria. Porra, senão o negócio acaba em dois dias, acabou na tua geladeira, o negócio. É que eu prego em todos os meus cestos, estou numa comida fresca. Estou exibindo minha ignorância muito aqui, Matheus. só raiva. Eu prego uma cozinha fresca, gostosa, tudo. Então se eu fizer, essa semana teve um quadro nesse programa da Globo com hambúrgueres congelados da Seara. Não vou dizer que é ruim, mas não é o que eu faço. Poxa, eu dou receita, não, como vai lá compra carne pra fazer mexer disso, coisa que eu não tenho na minha casa, seria desonesto intelectualmente, falando. Ah, mas Seara só tem coisa ruim? Não, você tem uma linha de orgânica, você tem algumas coisas em casa, mas eles querem fazer. Se me chamarem pra fazer a propaganda da comida que eu considere boa, eles não faço. Eu fiz um canal no YouTube, agora um programa só, com patrocínio, da Bex. Bex, eu não bevo. Eu não tomo boêmia, original, um monte de coisa que eu não acho legal. Bex, eu bebo. Tem o exemplo que eu posso fazer. Você já bebia antes de receber o convite? Sim, sim, sim. É algo legal de uma empresa que faz um monte de coisa que eu não consuma. Entendi. Isso não é elogio, é obrigação você ter honestidade intelectual. eu concordo. Mas eu não sei, eu fiz, antes de fazer o CQC da vida, eu fazia propaganda, eu era garoto propaganda da Nova Skin. Mas... Nunca bebi um gole de cerveja na minha vida. Mas você, então, você é um cara que não trabalha com isso. É verdade, com certeza. Com certeza, claro. É minha, todo mundo tem obrigação de ser honesto intelectual. Eu não posso porque eu batalho para outro tipo de coisa, mostro outros trabalhos legais. E falo mal quando não é legal. O cara falou mal que o bugger está mal passado, um cara que vai lá trabalha todo dia e está ganhando dinheiro no Seara para vender bugger congelado. Entendi. Para mim, não faria muito sentido. Tem que tomar muito cuidado. Ou seja, faria veritim, faria TV, faço merchan, faria merchan desde que eu consuma, desde que não seja agressivo. eu assisti outro dia o Super Size Me 2. Você já viu? Existe o 2? É maravilhoso, é maravilhoso. É muito bom. Ele monta um restaurante de hambúrguer de frango, tipo um McDonald's de frango, para mostrar como funciona toda a cadeia de produção do frango, o que eles fazem, esses depósitos gigantescos, os frangos ficam todos dentro de caixas e é onde eles ficam entuchando comida de grão nos bichos, para crescer, a tortura que é e mais, ele mostra toda a indústria do marketing por trás de um restaurante fast food nos Estados Unidos, criação do conceito, ele fala coisas que a gente é enganado diariamente pela publicidade, do tipo natural, aparece em coisas escritas, natural, o que quer dizer natural? Você quer uma enganação maior que aquele seluíche natural carioca que está saindo da praia ali, maionese com frango, não, isso não é, eu vejo na praia, isso não é natural. Nada natural. Tem outra coisa que ele falava muito que era uma puta do me enganação que é a questão da quantidade de calorias, como é que funciona, como é que eles mascaram esses números, o que que eles fazem, pô, é muito louco, cara, é uma indústria muito filha da puta, cara. A indústria alimentícia é muito filha da puta. Tem uma coisa também da bandeira que irrita muito. Bandeira orgânica, bandeira vegana, bandeira vegetariana, vinho natural, tudo isso pode ser bom, mas tem gente que não é legal assim, filtro, nem fala, a própria grande indústria, ah, você tem um orgânico da marca X, que estranho, tem que seguir o caminho. e é muito difícil para uma pessoa que come, tem a conta apertada, né, como que você vai tirar a linguiça do prato do trabalhador, né, fala, não, isso não é vegano, o meu amigo é minha mistura. Exatamente. É muito delicado, se seguir o caminho do dinheiro, quem está por cima mas não se importa. Não tem a ver com qualidade, não tem a ver com saúde. É só dinheiro, sempre, dinheiro e poder. É isso, cara, as pessoas têm que se cuidar, Júlio, porque quando eu olho para você, eu penso o quê? Saúde. Ah, claro, não é fácil manter o meu corpo, porra, cara, assim, não. Eu vi no negócio supressário, tinha um negócio escrotíssimo, que era o seguinte, tinha o frango e aí para parecer que ele tinha sido fritado numa grelha bonitona e tal, eles colocavam uma espécie de uma forma com buracos e ele passava um spray preto que marcava como se tivesse, sabe aquela marquinha da grelha que fica marcadinha assim, quatro traços pretos, eles faziam isso com spray, cara, para enganar o público. Então quando você pega lá no teu restaurante favorito que está marcadinho, não necessariamente aquela carne ficou numa grelha bonitinha com fogo, não, o cara jogou o óleo e depois pintou o bagulho. E provavelmente com spray aromatizado, super químico, para você ter o cheiro e gosto como se tivesse sido bem feito. Que coisa, né, cara? Mas McDonald's, essas coisas, é muito ruim, cara? É muito ruim, é muito ruim. Qual o meu fast food que você fala, se é para escolher o fast food, vai nesse. Então, eu falei, essa nova geração de fast foods vai ser assim daqui para frente, vai abrir cada vez mais. Agora o McDonald's, eu potei a tira de sua infância. Você falou de pé lá, o que come de pé lá, o Braselétrica, da Guapa, os Rueda tem o Hot Pork, com o cachorro quente, com a salsicha, assim, com o cevante. Do Jefferson? É, também. Ele é bom, né, manda bem para caramba. Vitoria Gonçalves, tem uma turma mandando bem. Boa. Eu, por ter essa infância, ele cozinhava em casa, hambúrguer, era uma brincadeira que eu fazia com o meu pai. A gente fazia, brincadeira, você molda o hambúrguer, é legal para a criança, né, como se fosse um dia assim. O resultado disso, eu comia bem, né, já, com oito anos, nove anos, sei lá. Só que os amiguinhos, já tinha McDonald's no Brasil, os amiguinhos da escola, iam todos McDonald's e me dão uma ridicularizada. Pô, você tá comendo essa merda, tá fazendo, legal é o Mac, né. Embora eles fossem em casa no final de semana, eles se infectavam, mas tudo bem. E eu comecei a encher o saco do meu pai e da minha mãe, me leva no Mac, me leva no Mac, né, até que me levaram no Mac. Daí eu coloquei minha melhor roupa, chatinho, a cabeça do São Paulo, Daniel Pereira. Pego a fila ali, numa loja feia, ali na 12 de outubro, na Lapa. Eu falei, eu quero aquele ali, né, um Big Mac com batata e refrigerante. Primeira coisa que eu fiz foi dar um gole no refrigerante. Hoje eu não bebo mais refrigerante, mas eu adorava. Criança, isso tá sem gás, mãe. Tá bom. Depois, eu comi uma batata. Eu nunca tinha comido batata industrializada. Batata era coisa que se frita em casa, até hoje. Eu comi várias batatas, mas coem, isso não é batata. Eu já tava meio desconfiado, daí eu abri o papel da embalagem. Daí eu olhei, aquela coisa murcha. olhei pro luminoso, vim pra aquilo. Eu me senti o Michael Douglas em um dia de fúria, né? Eu queria botar fogo na loja. Não, tá errado. Troquei. Troquei o Big Mac pra um quaternão com queijo. Que aí já vem um pouco mais montadinho. foi o que eu pensei, né? Perguntei, é tudo assim, né? Não, não, é. Se bem-vinda. Mas tá bom, eu fui. Foi uma tremenda derrota. Foi uma derrota horrorosa. Eu não comi aquela merda. Puta que pariu. Você já era um crítico gastronômico quando criança. Vem comigo, né? Daí eu vou ao McDonald's e tempos em tempos por algum trabalho. Aham. Tem uma vez que eu escrevi sobre essa nova onda de fast food. Estou falando? Não, vou lá. Vou no McDonald's. Vou ver se é um trauma, né? Tentar. E eu não saio pra comer mal. Eu tento pedir as coisas direito. Não, me dá uma torta de maçã. Torta de maçã não é totalmente repugnante. Ah, uma merda. Ok. Não. Mas o sanduíche, a batata. não dá, não dá. O nugget eu gosto. Puta, é o mais nojento de todos. Você acabou de ver o 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 tchau 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 dizia salsichas e leis é melhor não saber como elas são feitas. Se imagina o nugget de onde vem aquilo? De onde vem os nuggets? De onde vem? Sei lá, prefiro não saber. Apenas não como. É muito nojento. Não sei porque o nugget é um negócio que me engana. Eu me deixo enganar. Me deixo. Eu sei que eu tô sendo enganado, mas eu me deixo. É tão gostoso. O problema é esse, o JB. Por que que as coisas foram feitas dessa forma, JB? É isso que eu te pergunto. Por que que o que é bom é ruim e o que que é ruim é bom? Por que que brócolis faz bem e é uma bosta? Não é. Brócolis é gostoso. Pelo amor de Deus. Mas eu não... Põe um hambúrguer e põe um brócolis. O que que é melhor, JB? Isso é muito diferente. É. Nenhuma coisa. Comida. Estão debaixo do guarda-chuva comida. Tem hora pra tudo. Tem hora pra tudo quanto é tipo de comida. O que eu costumo fazer é não culpar gente como você. Porque se você começar a culpar o comensal, a vida entra em parafusos. Vai direto no alvo, escorre bem os inimigos. A responsabilidade de você pensar assim é quem te fez pensar assim. Minha mãe. culpa da dona Yolanda. Culpa da dona Yolanda. Fazer aquela saladinha cagada. Mãe, a senhora cozinha... Eu te amo, mãe. Muito. Dona Yolanda, não fode, porra. Muito. Nossa. A salada da minha mãe, eu falei pra você já isso. Era tomate... Não era alface, não. Era rúcula. Tomate e rúcula. Então na minha cabeça eu odiava salada. Eu vim pra São Paulo, eu ia nesses restaurantes buffet que tinha um mundo de salada. E aí sempre tinha um bowl, uma bacia que tinha milho, ervilha. Tinha mamão. Tinha fruta junto. eu pegava esses negócios, botava no meu prato e falava, caralho, eu gosto disso, cara. Então não é que eu odeio salada, eu odeio minha mãe. Eu odeio a salada que minha mãe faz. Minha mãe tinha dois tipos de pizza. Você faz terapia? Não. Pizza de presunto e queijo e pizza de sardinha. Minha mãe fazia pizza de sardinha. Então assim, porra, eu não fui bem educado gastronomicamente. Você não precisa de boa comida, você só precisa de um abraço. É. Não, isso minha mãe me dava. Minha mãe sempre me deu muito amor. Não na cozinha, mas sempre me deu muito carinho. Da que te castigava na comida. Pizza de sardinha. E apresentava como se fosse um puta negócio. Hoje vai ter pizza. Falava, não, não chama isso de pizza. Uma ameaça, né? Uma ameaça o negócio. Era um presunto e queijo. Ela pegava o queijo, ah, Matheus, era horrível, que ela botava o bolo tomate e ele ficava, ela botava muito molho de tomate e jogava o queijo e o presunto. Então por mais que ela aquecesse, os negócios ficavam dançando em cima do molho. Parecia um vômito. Isso. Isso. Isso é em Porto Alegre? Porto Alegre, cara. Porto Alegre. Demorei muitos anos a entender que isso podia ser bom. Tudo isso podia ser bom. Mas com amor. Fazia mal? Fazia, mas com amor. Era o melhor que ela podia fazer. Ela tinha uma lasanha de presunto e queijo que era muito boa. Isso eu não posso criticar. Volta e meia ela errava. Eu falava, como é que você faz isso há 40 anos? E erra. Até hoje minha mãe falava fazer uma lasanha. Chega lá, desandou. Ela fala, porra, cara, a única coisa que você sabe fazer, você erra. Faltou água. Faltou água na lasanha? Sei lá. Por isso que as coisas ficam boiando, né? Que nojo. É tudo uma piscina, tudo muito molhado. Sinto muito. O que tua mãe cozinhava que você falava, isso aqui, puta, eu vou querer comer pro resto da minha vida. Ah, minha mãe cozinhava pra caralho. Mandava bem. Primeiro, arroz e feijão, que era a comida do dia a dia. Arroz, feijão e mistura. Feirante, não compra feijão no supermercado, num pacotinho. Se o feijão chegou na indústria é porque ele tá velho, porque ele precisa de ficar de molho, porque ele provavelmente vai precisar ser cozido na pressão. Então a gente comprava feijão na feira, arroz a granel, ela temperava o feijão com cebolinha e o arroz, desculpa, ela temperava o feijão com alho e o arroz com cebola. E o feijão ficava sempre por baixo. Porque, se colocasse o feijão por cima do arroz, ele ia interferir no tempero do arroz. Pô, já temperei o arroz com tanto carinho. Todos falaram, olha essa gorooba que você fez aí. Entendi. Então eu surpreendi desse pequeno. O arroz e feijão dela tinha que ser o feijão por baixo e o arroz por cima. E o feijão sazonal, podia ser feijão bolinha, roxinho, branco, preto, carioquinha, jamais. Por quê? Porque é ruim, é um feijão de segunda. Ah, é? Aham. Fazia o arroz e feijão bem, fritava a batata, fazia uma maionese de batata muito boa. A maionese de batata é muito boa. A minha mãe fazia... A mãe fazia uma maionese de batata boa também. Minha mãe fazia isso, é um guilt pleasure. Ela fazia uma gelatina colorida, aquele mosaico de gelatina. Aquilo eu procuro até hoje. Se tiver uma, pode ser bosta. na padaria Orquídea de Barueri. Eu vou lá e como... Pra mim tá ótimo. Só pela lembrança. Só pela lembrança. Em gastronomia, a única coisa que não se combate é a lembrança afetiva. A comida técnica. Então, se eu fizer um pudim, pra você, um pudim perfeito, com uma calda incrível, lirizinho, e você falar, ah, eu gosto do pudim na minha avó, cheiro de furinho, com uma calda que parece água de tchuca. É. Eu vou falar, cara, não posso combater isso. Seja feliz com a sua lembrança afetiva. Sim. Mas por sorte, minha mãe sabia cozinhar. Sim. Você tá produzindo conteúdo, JB? Tô. Fala. Qual é que é o canal pra galera te encontrar? Tá no YouTube? Me conta. Não, o YouTube vai bem. Tá legal. Tá boa. Você tá produzindo com uma frequência? Sim, agora sim. Boteco do JB. Tá. No YouTube. Vou botar o link na descrição pra galera entrar. Instagram, atualizado diariamente. Eu uni os cinturões. É tudo Boteco do JB. Twitter, Instagram, e canal no YouTube. Show. Galera, acessa os canais do JB. O blog ainda funciona? Não, o blog é bom. Boteco do JB. Beleza. Vou botar os links na descrição pra você poder entrar. Segue o canal, tem muito conteúdo bacana e segue assistindo a gente no Mais do 8 Minutos três vezes por semana. Não deixa de se inscrever no canal. Faz a diferença? Alguma, Matheus, se inscreveu no canal? Toda. Faz mesmo? Você sabe o que eu tenho? Você escreve. Olha como faz a diferença. Eu tenho 240 mil seguidores sem nunca ter pedido pra assinar, pra apertar o sininho. Nunca. Quanto você tem? Dois milhões? Dois milhões e meio. Então, faz diferença. Faz diferença. Mas então eu vou pedir. Segue do JB. Já que ele não pede, ele tá querendo muito pedir. Eu sei, porque aí, mas na Ai, princípios, esse papo dos princípios. Se não tivesse princípios, já tinha um milhão de seguidores, tranquilamente. Mas então eu vou pedir. O link tá aqui na descrição, segue o canal dele e tamo junto. Beijo grande, até a próxima. Valeu, obrigado. Tchau.